Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, eu sou o seu Padre Douglas e neste momento vou iniciar a novena pedindo pela conversão e libertação. Então você também pode apresentar o nome da pessoa que está precisando de oração, não deixe de colocar também nos comentários, seu pedido de oração, sua manifestação, porque eu vou rezar nas minhas orações pessoais por você. E nesta oração eu vou usar o crucifixo, toda vez que o Padre traçar o sinal da cruz, que você também possa traçar o sinal da cruz sobre você. Amém? Não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito rápido e simples. Aparece aí a palavra inscrever-se, basta você clicar nela. Também ativar o sino. Porque toda vez que o Padre fizer esse vídeo, o YouTube vai te notificar. E você vai acompanhar todas as orações, todos os momentos. Então se inscreva. Primeiro dia da oração intercedendo pela conversão e libertação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Pai eterno, em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, derrubamos com o poder do Espírito Santo todas as fortalezas da mentira, engano, escravidão espiritual, presunção e orgulho na vida de... Agora você vai apresentar a Deus o nome das pessoas que você está rezando por elas neste momento, para que possamos interceder por elas juntos. Em um pequeno instante, agora você vai apresentar o nome das pessoas que você está rezando agora. Senhor, Pai amoroso, usando a autoridade que nos foi concedida pelo Senhor ressuscitado, vencedor de todo o mal e da morte eterna, derrubamos as barreiras que se levantam. Presente mais uma vez o nome dessa pessoa e você está rezando por ela. Amém. Amém. Senhor, Pai justo e santo, em nome de Cristo ressuscitado, único Senhor do Universo, nós agora expulsamos de... Apresente mais uma vez o nome dessa pessoa. Todas as trevas e influências malignas em todas as áreas do seu ser, assim como todo e qualquer domínio que teu inimigo Senhor possa ter sobre essa pessoa. Pensa nela mais uma vez. Neste instante, pelo sangue do Senhor Jesus, que está na sua glória intercedendo por nós, libertamos. Pense mais uma vez nessa pessoa. que você está rezando? Para que Ele viva reconciliado contigo, se converta, confesse seus pecados, e seja doravante, teu filho, tua filha obediente. E agradecemos-te por isto, Senhor. Pela autoridade do nome onipotente do Senhor Jesus, eu quebro todo o poder de Satanás sobre a vida dessa pessoa. Pense o nome dessa pessoa mais uma vez. Apresente ao Senhor. e reclamo sua salvação, cura e libertação de todo o malefício, insegurança, medo, para que a sua alegria seja perfeita, que o sangue precioso do Senhor Jesus produza nessa pessoa. Pense mais uma vez nessa pessoa que você está rezando neste momento. produza nessa pessoa os frutos do Teu Espírito Santo. Santa Maria, Mãe de Deus, roga por esta Tua filha, esse Teu filho, por Sua conversão, salvação e libertação. Amém e amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E neste momento, eu vou dar a bênção na água, na vela e nos remédios. Deus, cuja palavra santifica todas as coisas, abençoai e santificai esta água, esta vela e esses remédios, por intercessão de São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis, que o abençoe em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Finalizando este momento, não posso deixar de pedir mais uma vez para você se inscrever no nosso canal Orações e Canções. Comente, compartilhe, nos ajude a crescer essa nossa família, Orações e Canções, para que outras pessoas também possam fazer parte destes momentos tão bonitos de oração e de libertação. vamos fazer a cura e a libertação a chegar em tantas pessoas que estão precisando. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Obrigado.